Salve, salve, rapaziada do PanteraCast, Gabriel aqui, voltando ao quadro que a gente fazia do pós-jogo. Hoje um pós-jogo revoltante, praticamente, estamos voltando aí com o jogo da Copa Paulista, a primeira rodada que foi entre Botafogo e Monte Azul, uma derrota do Botafogo em casa inexplicável. Botafogo veio a campo hoje com um time alternativo, a gente sabia que ia ser uma mescla entre os times, alguns jogadores do sub-20 e alguns outros jogadores que estavam no profissional. Botafogo veio a campo com o Vitor Souza no gol, com o Tássio, João Maranini, Andrei Nazá, garrafinha na lateral esquerda, Carlos Manuel, Erick, Erickson no meio-campo, os três meias, com o Arthur Musca numa ponta, o Ilha na outra e o Leandro Pereira no ataque. O começo do jogo do Botafogo a gente já não consegue explicar, o Botafogo entrou completamente sem entrosamento, isso aí a gente até imaginava, porém a gente não esperava que a qualidade técnica dos jogadores sobressaísse. Não foi o que a gente viu em campo, a gente viu um time do Monte Azul que parecia muito mais organizado, isso até é beleza, mas além disso, um time que soube se defender, o Botafogo praticamente não criou. Logo aos três minutos do primeiro tempo, João Maranini entregou uma bola absurda para os caras, ele tentou sair driblando no campo de defesa, Monte Azul rouba a bola, faz o gol, que já era difícil no primeiro tempo, ficou praticamente impossível. O Botafogo já não criava, agora perdendo por 1x0, Monte Azul fechou a sua casa, os caras jogaram brigando por todas as bolas, ganhando tempo fazendo o Seira em falta, enfim, fizeram o jogo dos caras, o jogo estava perfeito, ganhando de 1x0 no Santa Cruz. O Botafogo tentava criar um pouquinho ali com o Ilha, ele tentou fazer uma jogada ou outra na base do drible, mas também no meio do primeiro tempo os caras invertem o Willian com o Arthur, botam o Arthur de ponta esquerda e o Willian lá pela direita, e aí mata completamente o Willian, que estava fazendo uma boa partida até com o Rafinha, que eram os dois destaques do Botafogo, praticamente únicos na partida, e enfim, mata um ataque do Botafogo com qualquer tipo de esperança, de criatividade no primeiro tempo. Aos 36 minutos para piorar, o Leandro Pereira ainda sai lesionado, não que estivesse fazendo alguma coisa, o Leandro Pereira também, para jogar com a Paulista, não estava fazendo muito, mas para piorar acabou saindo lesionado ainda, a gente espera que realmente não seja nada grave com ele, afinal de contas a gente precisaria dele para o sábado também contra o Sport, e enfim, o Thales tem que entrar, até faz uma correriazinha ali no final do primeiro tempo, mas não muda o panorama do jogo, o Botafogo não consegue criar muita coisa não. Para voltar para o segundo tempo, o Faganello, que comandou o time hoje, coloca o Pedro Severino no lugar do Arthur, e o Pedro dá até uma dinâmica melhor nos primeiros 10 minutos, ele faz uma correria, ele consegue criar uma chance de bater para o gol ali, coisa que o Arthur não conseguiu fazer no tempo todo, porém parece que depois dos primeiros 10 minutos, o time do Montenegro já encaixa de novo a marcação, o Botafogo fica preso, tem muita dificuldade de criar, muita mesmo, pelas pontas é quando consegue chegar, às vezes por cruzamento, o tempo todo por cruzamento, porém, descanteio, cruzamento, bola parada, o goleiro dos caras acabou saindo na bola aérea, acabou se consagrando, não fez nenhuma defesa difícil, o Botafogo só cruzou a bola na área mesmo, e o goleiro dos caras conseguiu pegar. No final do jogo, por volta dos 40, 40 e poucos minutos, o Tássio tenta sair dribando também, da mesma forma que o Maranini fez, perde a bola, mais um gol dos caras, o Botafogo acabou tomando 2x0 do Monte Azul, não consegue criar mais nada, Gustavo Alisson entrou no segundo tempo, Tortello também entrou, mas esses jogadores do sub-20 que vieram do banco ali, também não conseguiram fazer muita coisa. Destaque positivo da partida de hoje, que eu posso citar, o primeiro tempo do Willian e a partida do Rafinha, acho que o Rafinha é o cara que mais conseguiu aproveitar a oportunidade, tem uma partida segura, tanto no ataque quanto na defesa, sentir falta dele bater as faltas, é um cara que a gente sabe que tem uma bola parada muito boa, na maioria das faltas não foi ele que bateu, enfim, é o único ponto positivo que eu tenho para falar, eu acho que o Willian e o Rafinha, principalmente o Rafinha, o Willian fez um primeiro tempo bom, depois caiu da mudança de lado, e negativo, cara, tem muitos pontos negativos para falar, o Botafogo foi vergonhoso, foi pífio, acredito que o João Maranini, por ser um cara que é do profissional, ele veio do Cuiabá, por empréstimo, o Botafogo, e um cara errar uma bola dessa na primeira rodada de Copa Paulista, um cara que não jogava há muito tempo, precisando mostrar trabalho, tem um erro grotesco desse, é um absurdo, no meio campo o Eriksson teve uma partida também muito abaixo, no primeiro tempo o Eriksson até jogou um pouco melhor, mas no segundo tempo também foi muito ruim, eu esperava mais dele, até por ser um dos jogadores que eu acredito que tem que jogar mais tempo no time A, vamos dizer assim, do Botafogo, o Carlos Manuel completamente apagado, eu também achei que ele num jogo desse, em menor expressão, o Carlos Manuel conseguiu desenvolver um pouco mais seu jogo, porque ele tem lampejos de um bom jogador, mas completamente apagado, não conseguiu ajudar na construção ofensiva de maneira nenhuma, no ataque o Leandro Pereira quando esteve em campo foi péssimo, e o Tássio, cara, é assim, é decepcionante, para o jogador eu acho que, eu imagino que seja também, porque para nós é, cara, é vergonhoso ver o Tássio em campo, cara, foi assim, foi muito triste, porque o gol que ele dá para os caras, ele já está no final do jogo completamente cansado, Monte Azul correndo muito mais, com muito mais vontade do que ele, ele perde uma bola completamente inexplicável para sair o segundo gol dos caras, então assim, porra, não dá para entender, o Botafogo não teve criatividade nenhuma, eu entendo o Faganello, vai falar que o Botafogo não treinou, é uma competição que o Botafogo teve que montar praticamente um time de horário para poder jogar, só que são jogadores partilheiros diferentes, são clubes de qualidades diferentes, são salários diferentes, o Botafogo tem que entrar para um jogo desse, principalmente em casa, ele tem que entrar com a vontade de ganhar, sabendo que ele vai ganhar o jogo, que ele vai se impor no jogo, que ele vai criar mais, o Botafogo que a gente viu foi o Botafogo que achava que ia ganhar a qualquer hora, um salto alto fudido dentro de campo, e enfim, não é assim, a gente sabe que a Copa Paulista é traiçoeira, o Botafogo tem um grupo regional, um comercial com Barretos, com Monte Azul, com Francana, então assim, se não classificar num grupo desse, gente, é uma tragédia, é muito cedo para falar, ainda foi a primeira rodada do campeonato, mas o João Maranini e o Tasso, que foram os dois que erraram hoje, tem que aprender com a lição de hoje, tem que pilotar isso para casa, e não pode errar assim de novo, o Botafogo é muito grande para passar vergonha, para passar sufoco, na primeira fase de Copa Paulista, hoje o Botafogo tem uma prateleira completamente diferente no cenário nacional, então assim, os caras vão aprendendo, e os uneques do Sub-20, quando entrar, vamos dar mais a vida, vamos dar mais o gás, tem que ter vontade de jogar uma competição dessa, tem que ter tesão, eu não vi isso hoje não, como eu falei, salva a exceção, principalmente do Rafinha, que não frequenta o profissional, que é um moleque do Sub-20 apenas, que ele entrou e teve um destaque, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, enfim, sabadão, a gente está de novo, tem jogo contra o Sport, espero todo mundo lá, valeu!